O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Karnin e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está começando mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Karnin, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional em alguns cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB. O nosso tema de hoje é controle estadual de constitucionalidade. Gente, esse é um tema bem interessante porque o controle de constitucionalidade é um tema muito recorrente, inclusive em provas, dentro do direito constitucional. É um tema que os alunos geralmente têm bastante dificuldade porque realmente é um tema com muitas particularidades, muitas peculiaridades, muitos detalhes. Só que o nosso curso, ele não vai tratar de todo o controle de constitucionalidade. Nós vamos trabalhar especificamente o controle de constitucionalidade no âmbito dos estados, tendo como referência a constituição estadual. Então, dessa forma, o nosso curso, ele ficou dividido em cinco aulas. Na nossa primeira aula, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós não vamos trabalhar exatamente o controle de constitucionalidade na primeira aula. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos entender um pouquinho melhor de onde que vem esse poder que os estados têm para poder se organizar e elaborar as suas constituições estaduais. Então, esta primeira aula, ela vai trabalhar o chamado poder constituinte derivado decorrente. Esse poder que os estados têm de auto-organização, elaborando as suas constituições estaduais, no caso do Distrito Federal, também se manifesta por meio da sua lei orgânica distrital. Já na segunda aula, aí sim, na segunda aula, nós começamos a entrar no assunto controle de constitucionalidade propriamente dito. Só que antes de começar a trabalhar o controle estadual, nessa segunda aula, eu vou precisar trazer primeiro alguns conceitos iniciais, alguns conceitos básicos, alguns institutos de controle, os tipos de constitucionalidade, como que ele se manifesta, as formas como que ele se apresenta, principalmente, claro, dentro do direito brasileiro. Na nossa terceira aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a ação direta de inconstitucionalidade, aquela que está prevista lá na Constituição, também, como uma das competências do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso I, da nossa Carta Magna. Claro que nós não vamos esgotar o assunto a ação direta de inconstitucionalidade, porque o objetivo é trabalhar isso dentro dos estados. Só que nós também temos uma espécie de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito dos estados, que é a chamada adine estadual, ou ainda, representação de inconstitucionalidade. E, basicamente, os grandes conceitos que nós temos da adine federal, nós pegamos emprestados também lá na adine estadual. Então, é necessário, primeiro, que nós estudemos a adine, a ADI, como queiram, a ação direta de inconstitucionalidade, para depois, aí sim, com esses conceitos, a partir da nossa quarta aula, a gente começa a já entrar no controle estadual propriamente dito. Então, nosso quarto encontro, nossa quarta aula, a gente já começa a falar de controle estadual, de constitucionalidade, só que essa quarta aula, ela vai dar um pouquinho mais de foco no controle difuso, aquele controle que pode ser feito por qualquer magistrado. Então, como é que funciona o controle concentrado no âmbito dos estados, exercido pelos juízes de direito, pelos desembargadores dos tribunais de justiça? O que acontece quando, no meio do processo, aparece um incidente em que os julgadores vão ser instados a se manifestar se uma lei, ela é, de fato, constitucional ou não? Tudo isso nós vamos trabalhar. Na nossa última aula, aí sim, na aula 5, a gente já trabalha a representar o controle concentrado em si. É o controle concentrado quando nós temos uma ação específica do controle com o objetivo de declarar uma lei inconstitucional em face da constituição dos estados. Então, esse é o nosso programa. Então, vamos começar. Primeira aula, poder constituinte derivado decorrente. Olha só, gente. Claro que não tem como falar do poder decorrente antes de falar do poder constituinte como um todo. Precisamos trabalhar aqui alguns conceitos básicos de poder constituinte inicialmente. Então, olha só. O poder constituinte é aquele poder que o Estado tem de se autoafirmar na esfera jurídica. Então, a possibilidade da criação de uma nova constituição é manifestação do chamado poder constituinte. Ou, ainda, a possibilidade que um Estado tem de alterar a sua constituição também é manifestação do poder constituinte. Então, esse conceito inicial que nos traz, por exemplo, o professor Paulo Bonavides. O professor Paulo Bonavides, ele diz, olha, o poder constituinte é o centro político das decisões. E como fruto desse centro político das decisões, o que vai acontecer? Existe a possibilidade, claro, de um povo, de uma nação, de um Estado, poder elaborar, promulgar a sua constituição. Ou, ainda, em situações de transição, ela pode alterar esse texto. Ela pode fazer uma reforma desse texto. Tudo isso é manifestação do chamado poder constituinte. Então, numa ideia inicial, segundo o professor Paulo Bonavides, o poder constituinte é o centro político dessas decisões. Só que tem uma coisa, esse centro político de decisões, ele sempre existiu. Historicamente, o poder constituinte, ele sempre existiu. O grande problema é que, ao longo de muitos séculos, esse poder constituinte, esse controle, esse centro político, ele esteve sempre nas mãos de poucas pessoas. Nós temos aí vários exemplos, ao longo da história, em que, realmente, as tomadas das decisões políticas eram feitas por uma minoria. E o povo se sujeitava às decisões dessa minoria. A ideia de poder constituinte mesmo, ela vai aparecer em meados do século XVIII, XVII, XVIII, mais ou menos, com um grande manifesto chamado O que é o Terceiro Estado, escrito pelo Abade de Cier. Foi uma teoria que aparece, exatamente, para criticar. É uma teoria que aparece como uma restauração política na França, nessa situação, que aconteceu um pouquinho antes da Revolução Francesa. O Abade de Cier escreveu essa obra, O que é o Terceiro Estado, e ele fez um estudo da sociedade francesa da seguinte forma. Olha só o que o Abade de Cier falou. Ele disse assim, Bom, a sociedade francesa, o Estado francês, vamos dizer assim, ele é constituído por alguns estamentos, ou estados. Então, basicamente, nós temos três grandes estados, ou três grandes estamentos. Nós temos o primeiro Estado, que é representado pelo clero, pela igreja. Temos um segundo Estado, que é representado pela nobreza. E o terceiro Estado, que é o povão, a plebe, o povo mesmo. Muito bem, primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Qual que era o grande problema? O primeiro Estado representava o quê? Quase nada da população. O clero dava o quê? Meio por cento da população. Segundo Estado, um pouquinho mais, mas também, assim, numa margem quase que insignificante. O segundo Estado, ele, basicamente, tinha o quê? Um por cento e meio, reunia mais ou menos um por cento e meio da população. Já o terceiro Estado, aí sim, é onde que havia a concentração da população em si. Então, vejam, mais ou menos uns dois por cento, mais ou menos, né? Vamos fazer um cálculo aqui bem superficial. Mais ou menos, uns dois por cento da população compreendia o primeiro e o segundo Estado. Só que quem tomava as decisões? O primeiro e o segundo Estado. Então, vejam, foi isso que o Abade disse e falou, não, isso não pode acontecer. As decisões políticas devem ser tomadas por todo o Estado. E, de preferência, na proporção da parcela que representa a nação. Exatamente por isso. Porque o poder constituinte, foi a primeira vez que nós tivemos essa expressão, poder constituinte. O poder constituinte, a titularidade do poder é da nação. Então, ele tem que ser exercido por quem representa a nação. Então, essa teoria, essa terminologia de poder constituinte, ela veio desenvolvida pela base de CIE e aí, ela inspirou, alguns anos depois, a Constituição Francesa de 1791. Então, a ideia inicial de poder constituinte é basicamente essa. Mas, olha só, gente, como que o poder constituinte vai se manifestar? O professor Ivo Dantas, ele dá um conceito muito interessante, que é o chamado hiato constitucional. O hiato seria aquele buraco, aquela lacuna. Como assim esse buraco, essa lacuna? Esse hiato constitucional é aquele momento em que o texto da Constituição, o conteúdo da Constituição, ele não condiz, existe um choque do texto da Constituição com a realidade. A realidade social é diferente daquilo que nós vimos no texto. Texto da Constituição e a prática não batem, eles não falam a mesma coisa. Então, diante dessa lacuna, diante deste momento que nós chamamos de hiato constitucional, alguns fenômenos podem acontecer para resolver essa lacuna. E esses fenômenos que podem acontecer podem ser, assim, dos mais agradáveis até os mais desagradáveis. Como, por exemplo, um golpe militar, um hiato autoritário, pode acontecer, pode, pode acontecer, assim, uma revolução um pouco mais agressiva, uma revolução um pouco mais física e, por meio de um poder autoritário, haver a manifestação de um poder constituinte autoritário ou podemos também ter a hipótese de uma reforma na Constituição, uma alteração no texto para quê? Exatamente para poder adaptar o texto da Constituição à nova realidade. O conteúdo social, econômico, político está se alterando e a Constituição faz o quê? Ela tenta se adequar também. Uma outra possibilidade, um outro fenômeno que acontece durante esse ato constitucional é a chamada mutação constitucional. Essa mutação constitucional, ela também é conhecida como poder constituinte difuso e ela é trabalhada pelos autores da seguinte forma, isso é muito utilizado pelo poder judiciário principalmente, sobretudo o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A mutação constitucional, ela é uma mudança, sim, da Constituição, mas ela não é uma mudança formal. Numa mutação constitucional, o que que acontece? O texto da Constituição, ele permanece exatamente o mesmo. A sociedade mudou, os valores mudaram, mas o texto não foi alterado. O Congresso não teve a preocupação em alterar o texto, em adaptar o texto da Constituição com essa nova realidade. Então, o que que vai acontecer paulatinamente, progressivamente? O significado que o texto da Constituição, ele tem, ele vai mudar. A interpretação da Constituição, ela vai mudar. Então, a mutação constitucional é isso. É a mudança da Constituição, sim, mas no seu sentido. O seu significado, ele vai ser alterado. Claro que vários órgãos podem fazer isso, mas principalmente o poder judiciário, ele é o principal responsável por essa manifestação da chamada mutação constitucional. Muito bem, já vimos a mutação constitucional, o poder de reforma, inclusive até o chamado hiato que é feito de forma autoritária. Mas o que importa mesmo para a gente é uma outra forma de manifestação quando acontece essa lacuna, esse hiato constitucional, que é exatamente o estabelecimento de uma nova Constituição, a chamada manifestação do poder constituinte originário. No Estado Democrático, quando isso acontece, nós estaremos diante do chamado momento constituinte. Que foi o que aconteceu com o Brasil a partir, mais ou menos, de 1985, ali, com o final do regime militar, com a retomada, com o processo de redemocratização no país, nós estávamos diante de um momento constituinte. Esse momento constituinte, ele é propício para quê? Exatamente para a manifestação de, geralmente, num país democrático, uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, foi formada uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela é composta por representantes eleitos do povo e esses parlamentares, esses membros da Assembleia Nacional Constituinte, foram responsáveis, exatamente, pela elaboração da nossa Constituição, pela elaboração da Carta Magna de 1988. Bom, gente, com relação a esse ato constitucional, eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Agora, uma outra coisa importante, ainda dentro do conceito de poder constituinte, diz respeito à sua titularidade. Lembra que eu falei para vocês, com relação ao manifesto do Abade de Cie, que o poder constituinte, a titularidade do poder pertence à nação? Então, na verdade, o que acontece? O poder constituinte, o poder constituinte, ele tem como titularidade o povo. O titular do poder é o povo. Então, independentemente de quem vai se manifestar, quem vai representar o povo, a titularidade do poder é do povo. E esse poder, ele é exercido pelo povo de duas formas. Ou o povo, ele vai exercer o poder, o seu poder constituinte, de forma direta. Então, quando que o povo exerce esse poder de forma direta? Através de uma eleição, de um referendo, de um plebiscito, de uma ação popular, quando um cidadão, ele mesmo ajuíza uma ação popular, essa é a manifestação direta do poder. Mas nós também temos uma outra manifestação, que é a chamada democracia representativa, a democracia participativa, que é aquela em que os representantes, o povo exerce o poder, só que de forma indireta, por meio dos seus representantes, principalmente no executivo e também no legislativo. Então, nós temos esses dois tipos de exercício do poder constituinte. um exercício direto, a chamada democracia direta e a democracia indireta, por meio dos representantes do povo. Só que agora, vamos responder a uma pergunta dos nossos telespectadores. Qual a posição de hierarquia da emenda constitucional em relação às normas constitucionais originárias? Olha só, essa pergunta, ela é bem interessante. Porque até então, nós estamos falando do poder constituinte originário, então, a possibilidade da elaboração de uma nova constituição. Mas também existe, claro, nós vamos ver daqui a pouquinho, o poder constituinte derivado, quando a constituição, ela pode ser alterada e aí nós teremos a produção de uma emenda constitucional. Olha só, gente, a emenda constitucional, as normas constitucionais derivadas, elas têm a mesma posição hierárquica, tá bom? Elas são fruto, elas derivam do poder originário, mas elas não estão numa posição de hierarquia inferior às normas constitucionais originárias. Isso aqui é bem importante. Nós vamos trabalhar, a partir da nossa próxima aula, que pode haver um controle de constitucionalidade, sim, das emendas constitucionais. Uma emenda constitucional pode ser, sim, considerada inconstitucional. A norma originária, não. No Brasil, é essa teoria que nós adotamos. O texto originário da Constituição de 88 não pode ser considerado inconstitucional. Porém, tanto as normas constitucionais originárias quanto as derivadas, as emendas, todas têm a mesma posição de hierarquia, tá bom? Bom, meus amigos, olha só. Depois, nós temos um outro ponto importante, que é exatamente esse poder constituinte originário. Então, eu falei já da elaboração de uma nova Constituição, a manifestação desse poder constituinte originário, que é exatamente a possibilidade de um Estado podesse realmente afirmar a sua soberania, elaborando, promulgando a sua Constituição. E essa manifestação desse poder constituinte originário, ela tem algumas particularidades. Poder constituinte originário, ele, bom, ele é considerado, por exemplo, como um poder de fato, um poder político. Então, existe, claro, estaremos diante de um momento constituinte, um Estado democrático, como nós falamos agora há pouco, a manifestação de uma Assembleia Nacional e, como fruto dessa Assembleia Nacional Constituinte, teremos aí uma nova Constituição. Esse poder constituinte originário, também conhecido como genuíno ou de primeiro grau, ele possui algumas características. Por exemplo, poder constituinte inicial, ele é considerado como um poder inicial. Por quê? Porque ele inaugura uma nova ordem jurídica. Então, ele rompe com a ordem jurídica anterior e inaugura uma nova. É como se, em 1988, com a promulgação da nossa Constituição, o Brasil começasse do zero. Naquele momento, começou um novo Brasil. Juridicamente, começou uma nova República Federativa do Brasil. Historicamente, geograficamente, historicamente, o Brasil, ele não mudou. Mas, juridicamente, ele mudou. Uma nova ordem jurídica começou. Por isso que o poder constituinte originário, ele é considerado inaugural ou inicial. Porque ele inaugura, ele rompe com a ordem anterior e ele inaugura, ele cria uma nova ordem jurídica. Outra característica do poder constituinte originário, ele é ilimitado. Então, o que o poder constituinte originário pode fazer? Gente, o poder constituinte originário, ele não está preso a ordens pré-fixadas do direito anterior. Ele pode fazer o que ele quiser. Uma nova Constituição poderia, por exemplo, estabelecer tortura? Poderia estabelecer tortura? Não é conveniente, claro, hoje, num país democrático, mas é possível. Enfim, por quê? Porque o poder constituinte originário, exatamente, ele é juridicamente ilimitado. Ele não está preso a estas amarras do direito anterior ao qual ele presidia. Outra característica é de que o poder constituinte, ele é incondicionado. A forma pela qual ele vai se manifestar não existe. Não existe uma forma pré-fixada. Ah, o poder, a elaboração de uma Constituição nova tem que ser assim assada. Não. O poder constituinte originário, ele vai se manifestar da forma que ele bem entender. Por quê? Exatamente porque ele tem essa característica de ser incondicionado. Além disso, esse poder constituinte, ele é considerado como um poder permanente. Porque, na verdade, o que acontece? O titular do poder constituinte, ele é o povo. Está lá na nossa Constituição, no artigo 1º. Artigo 1º da Constituição, parágrafo 1º, desculpe, parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, fala. O poder emana do povo. O titular do poder é o povo e sempre será o povo. O poder constituinte originário, ele é considerado permanente porque ele não se esgota. Por mais que a Constituição já tenha se manifestado, ele ainda vai existir. Existe a possibilidade, por exemplo, de ser elaborada uma nova Constituição, de repente, num outro momento, caso haja um novo hiato constitucional, haja abertura de um novo momento constituinte. Claro que existe essa possibilidade. Não seria muito interessante, mas existe essa possibilidade. Então, o poder constituinte originário, ele é considerado, sim, um poder permanente. Muito bem, gente. Essas são as considerações que nós tínhamos que falar sobre o poder constituinte originário. Agora, eu quero conversar com vocês sobre, aí sim, o poder constituinte derivado. Gente, isso aqui é muito fácil. Poder constituinte derivado, ele tem esse nome exatamente porque ele deriva do originário. O próprio poder constituinte originário, ele faz o que? Ele faz previsão de futuras manifestações do poder constituinte de uma forma derivada. Então, nós vamos encontrar as manifestações do poder constituinte derivado, principalmente, nos artigos 60 da Constituição e também lá na DCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, do seu artigo 3º, nós também vamos encontrar ali uma manifestação, uma possível manifestação do poder constituinte derivado. O que diz o artigo 60? O artigo 60, ele vai falar sobre as emendas constitucionais. Então, a Constituição, ela pode ser alterada. É o chamado poder constituinte derivado reformador. Pode haver aí uma reforma na Constituição. E, além disso, nós também temos lá no ADCT, no artigo 3º, ADCT, a possibilidade das chamadas emendas de revisão. Essas emendas de revisão, na verdade, elas já aconteceram no ano de 1993, mas elas puderam acontecer exatamente porque já existia uma previsão lá no texto originário de que pudesse ser feita esta revisão do texto constitucional. Agora, a principal forma de manifestação do poder constituinte derivado, que eu queria conversar com vocês, é exatamente o chamado poder constituinte derivado decorrente. Mas, antes de falar do decorrente, vamos entender aqui algumas características de como que o poder derivado, ele vai poder se manifestar. Então, olha só, existem algumas características do poder constituinte derivado que se contrapõem ao poder constituinte originário. Eu falei para vocês que o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é inaugural. Já o poder constituinte derivado, não. Ele é subordinado. O poder constituinte derivado não pode fazer o que ele quiser. Então, o Congresso Nacional pode elaborar uma emenda à Constituição? Pode. Mas, por quê? Porque o fundamento de validade está lá na Constituição. Os Estados podem se organizar e elaborar suas constituições estaduais? Claro que podem. Mas, por quê? Porque existe previsão no texto da Constituição, lá no artigo 11 do ADCT. Lá no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 11, a Constituição Federal, ela dá a possibilidade para que os Estados-membros possam se organizar por meio das suas constituições estaduais. Então, o fundamento de validade do poder derivado está na Constituição, está no poder originário. Além disso, o poder constituinte derivado, ele é limitado. Uma emenda à Constituição, por exemplo, ela pode ser feita? Sim, claro que pode ser feita. Porém, ela vai encontrar alguns limites, como, por exemplo, existe um quórum de votação bem rigoroso para que seja aprovada uma emenda à Constituição. Não é todo mundo que pode apresentar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Então, existem algumas limitações que a própria Constituição impõe. Olha, o poder constituinte derivado pode se manifestar, sim, mas diante algumas condições. A mesma coisa com o poder constituinte decorrente. Os Estados podem elaborar suas Constituições? Podem, mas eles devem respeitar alguns princípios básicos, alguns princípios que estão expressos lá na Constituição. Os Estados têm que respeitar o princípio do federalismo, a república, enfim, os direitos fundamentais. Existe uma série de princípios que estão na Constituição Federal e que devem, sim, ser respeitados, devem ser observados pelos Estados na manifestação. Bom, além disso, o poder constituinte derivado, ele é condicionado. Eu falei para vocês que o originário, ele é incondicionado. Ele se manifesta da forma que ele quiser. Mas o derivado, não. O derivado, ele é condicionado. A forma pela qual ele se manifesta já está pré-estabelecida lá na Constituição Federal. Bom, gente, feitas essas considerações, aí sim, vamos conversar um pouquinho sobre esse poder constituinte derivado decorrente. Olha só, esse poder constituinte derivado decorrente, como eu já comentei com vocês, ele está previsto lá na Constituição Federal, dentro do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 11. E o artigo 11 da ADCT, ele fala exatamente isso. Os Estados, eles são membros da federação. E eles têm essa possibilidade de se auto-organizar, de se auto-afirmar. Por quê? Porque no Brasil, nós vivemos numa federação. O princípio federativo, ele dá essa autonomia para os entes da federação. Então, a nossa federação, aqui no caso do Brasil, ela é um pouquinho diferente das federações que acontecem nos outros países. Então, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Estes são os entes federados. União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E todos esses entes da federação, eles têm uma coisinha muito importante chamada autonomia. Então, esta autonomia, ela vai acontecer como? Basicamente, de três formas. Os Estados, eles podem se auto-organizar, que é basicamente a possibilidade de elaboração de uma nova Constituição. Eles podem se auto-administrar. Então, eles também têm poder de auto-administração, de tomar as suas próprias decisões políticas, de se auto-gerenciar, de se auto-administrar. Claro que esse poder de auto-administração, ele não é ilimitado, porque afinal, estamos falando dentro do tema poder derivado, ele é ilimitado, ele encontra algumas limitações lá na Constituição, como, por exemplo, os Estados podem se auto-administrar, porém, devem respeitar os princípios da administração pública, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade, a eficiência. Isso deve ser respeitado em todas as esferas da federação. Além disso, os Estados também possuem o auto-governo. A própria população do Estado é quem elege o governador, a própria população do município é quem vai eleger o prefeito. Eles possuem poderes próprios, então nós temos um executivo estadual, temos um legislativo estadual, um judiciário estadual. Apesar de nós não termos um judiciário municipal, porque a nossa federação é um pouquinho assimétrica, mas mesmo assim, os municípios são, sim, considerados entes da federação, eles possuem essa autonomia, porque a Constituição consolidou os municípios como entes federativos. Muito bem, olha só, eu falei para vocês que o poder constituinte decorrente, ele se manifesta, mas ele possui algumas limitações. Essas limitações estão lá na Constituição. Os Estados podem elaborar, sim, as suas Constituições, mas eles vão precisar respeitar alguns princípios, como, por exemplo, princípios sensíveis. Vocês vão encontrar esses princípios sensíveis lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Nesse artigo 34, inciso 7º, estão os chamados princípios sensíveis, e eles têm esse nome de princípios sensíveis, eles são tão sensíveis, mas tão sensíveis, que o seu descumprimento autoriza a possibilidade de uma intervenção federal. Então, vejam que isso aqui é muito grave. Esses princípios sensíveis estão lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal, como, por exemplo, autonomia municipal. Se um Estado desrespeita a autonomia que o município tem, isso pode chegar num momento, se a situação não tiver uma outra forma de solução, porque, afinal, a intervenção tem que ser realmente de uma maneira muito excepcional, mas pode acontecer. A União fazer uma intervenção naquele Estado, para que possa se restabelecer a normalidade e sejam respeitados todos os chamados princípios sensíveis. Olha só, gente, além dos princípios sensíveis, nós temos outros princípios que estão na Constituição, são os chamados princípios estabelecidos ou princípios organizatórios. Então, princípios estabelecidos ou princípios organizatórios. Esses princípios estabelecidos ou organizatórios são as chamadas normas de observância obrigatória. Então, são normas que podem, não só podem, como devem conter nas Constituições estaduais. Por exemplo, nós temos uma regrinha lá na Constituição que diz que o presidente da República, ele não pode se ausentar do país sem a licença do Congresso Nacional por mais de 15 dias. Se o presidente ouvisse se ausentar do país por mais de 15 dias sem a anuência do Congresso Nacional, ele pode perder o seu cargo. O Supremo Tribunal Federal vem entendendo que essa regrinha, ela também se aplica obrigatoriamente aos prefeitos e aos governadores. É uma norma de observância obrigatória, uma norma de repetição obrigatória. Esses são os princípios organizatórios ou estabelecidos. Agora, vamos para mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. As limitações do poder constituinte da corrente são apenas as que estão expressamente previstas no texto da Constituição Federal? Olha só, essa pergunta é interessante. Já que estamos falando de limitações do poder constituinte derivado e corrente, nós vemos, estamos vendo que algumas dessas limitações são expressas. Aliás, a grande maioria das limitações, elas são expressas. Mas nem todas. Existem algumas limitações do poder constituinte derivado, decorrente, que são implícitas. Então, por mais que não esteja expresso na Constituição, olha, o Estado, quando for organizar, quando for elaborar a sua Constituição Estadual, ele não pode fazer isso. Muito bem, tem que respeitar isso e isso e isso. Isso, esses são os limites, são as limitações expressas. Mas também existem algumas limitações implícitas. Geralmente, limitações muito relacionadas ao princípio federativo, outras limitações, por exemplo, com relação ao princípio da simetria. O princípio da simetria é aquele princípio que diz o seguinte, o mesmo, já que no Brasil nós temos uma federação, o mesmo tratamento que se dá à União, obrigatoriamente tem que ser dado para os estados e para os municípios. Como, por exemplo, quem faz o orçamento da União é o presidente da República. Muito bem. O presidente da República, ele é responsável pela elaboração do orçamento dos três poderes da União, do Executivo Federal, do Legislativo Federal e do Judiciário Federal. Essa regra também se aplica aos governadores e aos municípios. Apesar de isso não estar expresso na Constituição, é uma limitação implícita. É a chamada norma de repetição obrigatória em decorrência desse princípio da simetria, que nós também chamamos de princípio do paralelismo das formas. Outro tipo de princípio que nós temos, uma outra limitação que nós vamos encontrar desse poder constituinte derivado, decorrente, são os chamados princípios vedatórios. Então, o próprio nome está dizendo. Então, são vedações, são proibições que a Constituição Federal propõe para os estados. Vocês podem se organizar, mas não podem fazer tudo. Algumas coisas são proibidas. Então, olha só. Por exemplo, nós temos as proibições no artigo 19 da Constituição Federal. Esse artigo 19, ele vai dizer assim, os entes da Federação, União, Estados e Municípios, eles estão proibidos, por exemplo, de recusar fé aos seus próprios documentos públicos. Então, o município não pode recusar um documento do Estado que tem fé pública. O Estado não pode recusar um documento da União que tem fé pública. Então, eles não podem recusar fé aos documentos públicos. Outra proibição que nós temos lá no artigo 19 da Constituição, os estados, os estados não, todos os entes da Federação, União, Estados e os Municípios, eles devem respeitar o princípio da isonomia. Então, tratamento igualitário entre brasileiros, sejam eles brasileiros, natos ou naturalizados, aqui não pode haver qualquer tipo de discriminação, mas também deve haver isonomia entre os próprios entes da Federação. Então, olha só, exemplo, existem algumas competências legislativas que são só da União. Por exemplo, direito penal. Só a União pode legislar sobre direito penal. Porém, se a União quiser, o Congresso pode fazer uma lei complementar delegando esses poderes aos estados. Pode? Pode. Só que a União não vai poder delegar somente para o Estado X ou para o Estado Y. Não. Tratamento isonômico. Se o Congresso, se a União vai delegar, tem que delegar para todos os entes da Federação. Tem que delegar para todos os estados. Uma outra proibição que nós temos é a proibição que os entes da Federação têm de não manter alianças, vínculos com entidades religiosas, ou mesmo proibir, coagir o seu funcionamento em virtude do princípio da laicidade. Afinal, o Brasil, ele se promulga, ele se manifesta, ele se reafirma como um Estado laico. Então, com base nesse princípio da laicidade, é uma outra proibição que nós vamos encontrar lá no artigo 19 da Constituição Federal. Outra coisa importante, intervenção estadual. Eu falei para vocês que a intervenção, ela pode acontecer, mas ela é uma manifestação que vai acontecer sempre de forma excepcional. Assim como existe uma intervenção federal da União nos estados, também existe uma intervenção estadual dos estados nos municípios. Mas nos dois casos, nos dois tipos de intervenção, isso aqui tem que ser uma atitude excepcional. A própria Constituição diz, a União não intervirá nos estados. E os estados não vão intervir nos municípios, exceto nessas e nessas situações. Então, são situações excepcionais. A regra geral é pela proibição. Muito bem. Olha só, limitações de tributário também nós vamos encontrar lá na Constituição. Nós temos todo um sistema tributário estabelecido lá na Constituição e a própria Constituição Federal, ela já faz a previsão de quais são os impostos, por exemplo, os impostos municipais, os impostos federais e os impostos estaduais. Então, nós temos algumas limitações ali, como por exemplo, o princípio da legalidade tributária, o Estado pode instituir, pode majorar um tributo, pode, ele pode criar, pode aumentar um tributo, mas ele deve respeitar, por exemplo, o princípio da legalidade. Esse imposto, regra geral, só vai ser, poder ser cobrado, só poder ser exigido no próximo ano, no exercício financeiro seguinte. Essa é uma das limitações que nós vamos encontrar lá no texto da Constituição. Além disso, nós temos outros limites, alguns limites mandatórios, aí sim, algumas regras um pouco mais impositivas, como por exemplo, criação de Estados. Os Estados, eles têm essa liberdade, eles podem eventualmente fazer uma fusão, dois Estados se fundirem em um só, ou um Estado se incorporar a um outro, ou então haver um desmembramento, né? Então, os Estados podem se dividir em dois, mas isso pode acontecer? Pode, isso vai acontecer geralmente por uma lei complementar, mas deve haver o que? Uma aprovação de um plebiscito à população interessada? A mesma coisa com os municípios. Pode haver a criação de municípios? A Constituição, ela permite a possibilidade da criação de municípios, mas existem algumas limitações. Será por uma lei estadual, dentro de um período determinado por uma lei complementar federal, e deve ter a aprovação da população interessada, né? Então, deve haver um plebiscito, né? Uma consulta prévia à população, que se for aceito, aí sim, esse município poderá ser criado. Muito bem, essas são as limitações gerais, nós temos, do poder constituinte derivado decorrente. Gente, eu queria fazer algumas considerações para vocês agora com relação à lei orgânica do Distrito Federal. Gente, olha só, a lei orgânica do Distrito Federal é manifestação do poder constituinte derivado decorrente? Sim. Então, anotem isso, quando nós estamos falando de poder constituinte decorrente ou poder constituinte derivado decorrente, nós estamos falando não só da possibilidade dos Estados criarem as suas constituições estaduais, mas também estamos falando aqui da possibilidade do Distrito Federal elaborar a sua lei orgânica distrital. Por quê? Porque, na verdade, o Distrito Federal, ele reúne algumas competências, né? E as competências que o Distrito Federal possui são exatamente as competências estaduais e as competências municipais. Então, tudo aquilo que é de competência do Estado, tudo aquilo que o Estado pode legislar, o Distrito Federal também pode legislar. E tudo aquilo que o município pode legislar, o Distrito Federal também pode legislar. Então, o Distrito Federal, ele reúne as duas competências, tanto as competências legislativas estaduais, quanto as competências legislativas municipais. Logo, a lei orgânica do Distrito Federal, ela tem um status de constituição estadual. Se ela tem esse status de constituição estadual, ela também é considerada a manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as leis orgânicas dos municípios, como que isso funciona. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação muito, muito importante. Olha só, gente, o poder derivado decorrente, ele se manifesta apenas nos países que adotam como forma de Estado o chamado Estado Federativo. Essa é a forma de Estado que o Brasil adota. Nós vivemos numa federação. Alguns países não adotam essa forma de Estado. Países, por exemplo, como Itália, como França, como Uruguai, são países que adotam uma outra forma, que é o chamado Estado Unitário ou Estado Simples. Então, por exemplo, a Itália, ela é dividida em regiões. Só que essas regiões, esses poderes locais, eles não têm, assim, uma autonomia como, no caso do Brasil, os estados e os municípios. Então, são regiões que não legislam, as decisões, tomam algumas decisões, mas são meros órgãos administrativos do poder central. Nesse Estado Unitário, nesse Estado Simples, o que acontece? É um poder completamente centralizado. As decisões, a tomada das decisões políticas são todas oriundas do poder central. Então, essas regiões locais são meros, vamos dizer assim, meras formas administrativas de atuação do poder central. O poder local, num Estado Unitário, num Estado Simples, é um poder completamente subordinado. A mesma coisa não acontece numa federação. Numa federação, não. Lá no Estado Unitário, nós temos uma centralização do poder. No Estado Federal, é exatamente o contrário. Nós temos o quê? A descentralização do poder. A própria Constituição diz, a união indissolúvel dos estados, dos distritos federais, dos municípios e a própria Constituição, ela concede autonomia para cada um desses entes federados. Então, a própria Constituição, ela divide o poder. Então, por exemplo, nós temos lá na Constituição, do artigo 21 até o artigo 22, aquelas competências que dizem respeito apenas à união. Só a união vai poder trabalhar em cima daqueles assuntos, aqueles temas, daquelas competências, artigo 21 e artigo 22. Se vocês pegarem o artigo 25 da Constituição, vocês vão encontrar o quê? As competências dos estados. As competências que dizem que aquilo que compete apenas aos estados, como, por exemplo, exploração de gás canalizado. Quem faz isso no Brasil? O Estado-membro. Não é a União e não é o município. No artigo 30, a mesma coisa. Lá no artigo 30 da Constituição, vocês vão encontrar as competências dos municípios. E como se isso não bastasse, nós ainda temos o artigo 23 e 24 da Constituição, que vão trazer o quê? Aquelas competências que dizem respeitos, que dizem respeito a todos os entes da federação. Então, a própria Constituição, ela divide o poder. Por quê? Exatamente porque ela dá essa autonomia para cada um dos entes federados. Então, se no Estado federado, o Estado-membro, ele tem autonomia, ele pode se organizar, ele tem essa auto-organização. Então, poder constituinte derivado decorrente, ele é típico, ele é característico dos Estados federativos. Lá no Estado unitário, naqueles países que adotam aquela forma de Estado, não existe poder constituinte decorrente. Por quê? Porque o poder local não tem autonomia. Tá bom? Então, gravem isso. Poder constituinte derivado decorrente é exclusivo dos Estados que adotam a federação como forma de Estado. Muito bem, falamos da lei orgânica distrital, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a lei orgânica municipal. Olha só, gente, nós temos essa previsão, sim, lá no artigo 29 da Constituição Federal. O artigo 29 da Constituição Federal, ele traz a possibilidade dos municípios se organizarem com algumas particularidades, com algumas ressalvas, aliás, com várias limitações. Tá bom? Mas antes de falar dessas limitações, vamos a mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Os princípios sensíveis a que as Constituições do Estado submetem são sempre expressos? Sim. Os princípios sensíveis, esses devem ser expressos. Então, olha só, nós vimos agora há pouco que esses princípios sensíveis, eles podem gerar uma intervenção, e isso é muito grave. Numa federação, como eu falei para vocês, os entes, eles têm autonomia. Então, esse instituto, esse instrumento da intervenção federal é muito grave, seja intervenção federal ou estadual, é uma situação muito grave. Naquele momento, aquele ente da federação que está violando um dos princípios sensíveis, ele vai ter a sua autonomia retirada, de forma temporária, porque intervenção nunca pode ser uma forma permanente, né? É uma forma de autodefesa da federação. E aí, o que vai acontecer? São tomadas algumas medidas para se restabelecer a ordem. Se o momento em que a normalidade parar de novo sobre aquele ente da federação, é devolvida, acaba-se a intervenção e é devolvida a autonomia daquele ente. Então, aqueles princípios sensíveis que justificam uma intervenção federal, eles devem sim, esses sim, devem ser expressos. Estão todos lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Então, nós não podemos ter limites, nós não podemos ter princípios sensíveis implícitos, porque imagine um Estado começar a entender, ah, não, eu entendo que isso aqui é um princípio sensível, mas de uma forma implícita. Vou fazer intervenção estadual num município. A mesma coisa com a federação, imagina a União querer, não, vou fazer uma intervenção nesse Estado, porque eu entendo que isso aqui é um princípio sensível. Então, se os princípios sensíveis não estivessem expressos, nós teríamos uma insegurança muito grande, nós estaríamos muito propensos a algumas arbitrariedades. Então, princípios sensíveis, esses sim, eles devem ser expressos lá na Constituição, tanto federal quanto a estadual. A Constituição Estadual vai prever quais são os seus princípios sensíveis, claro, sempre tendo como base a Constituição Federal, mas ela vai estabelecer aí os seus princípios sensíveis que poderiam gerar, eventualmente, uma intervenção estadual. Para finalizar aqui, essa parte toda de poder constituinte derivado decorrente, eu tenho aqui algumas considerações para fazer sobre a Lei Orgânica Municipal. Então, nós vimos que a Lei Orgânica Municipal, ela está prevista, a possibilidade dela acontecer lá no artigo 29 da Constituição Federal, e eu até gostaria de destacar um trecho aqui desse artigo para vocês. Olha só, o artigo 29 diz o seguinte, o município regerciar por lei orgânica, votado em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, no caso da Constituição Federal, e também na Constituição dos seus respectivos estados. Então, olha só que interessante, o município pode se organizar? Pode, ele pode elaborar uma Lei Orgânica. Na verdade, o processo de aprovação da Lei Orgânica é o mesmo da distrital. Para que seja aprovada uma Lei Orgânica, tem que haver o voto de dois terços do Legislativo, então a Câmara Municipal, daquele município, tem que ter no mínimo dois terços de todos os vereadores. A votação é feita duas vezes, então nós temos dois turnos de votação, e entre uma votação e outra deve haver um interstício mínimo de 10 dias. Só que tem uma coisa, alguns autores costumam afirmar que a Lei Orgânica Municipal não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Tá bom? Então grave isso. Poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade que os Estados-membros, e aí quando eu falo Estados-membros, inclua-se o Distrito Federal, os Estados-membros e o Distrito Federal se organizarem por meio das suas Constituições Estaduais, ou no caso DF, a sua Lei Orgânica. A Lei Orgânica Municipal não. Lei Orgânica Municipal não tem status de poder constituinte derivado decorrente. Tá bom? Araújo Nunes, ele costuma afirmar que a Constituição não estendeu o poder decorrente para os municípios. Nesse mesmo sentido, nós temos também alguns autores que dizem o seguinte, bom, o poder constituinte decorrente dos Estados é um poder de segundo grau. Para que haja esse poder decorrente, ele tem que ter fundamento direto na Constituição. O município, quando legisla essa lei orgânica, ele está se fundamentando não só na Constituição Federal, mas também na Constituição Estadual. Então, ele tem dois fundamentos de validade. É como se fosse um poder constituinte de terceiro grau. E isso, alguns autores não aceitam, não admitem. Então, a doutrina, ela costuma dizer que a lei orgânica municipal não é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. E em casos práticos, o que diz o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele é adepto dessa teoria. Então, para fins de estudos, de provas, eventualmente, o que vai acontecer? Para o Supremo, a lei orgânica municipal não tem status de poder constituinte derivado decorrente. O poder decorrente é só o poder que os Estados e o Distrito Federal têm de se organizar, no caso do DF, por meio da sua lei orgânica e no caso dos Estados pelas suas constituições estaduais. Então, isso é muito importante, por quê? Porque a lei orgânica municipal, ela não está hierarquicamente acima das demais leis municipais. A lei orgânica do DF, sim, porque ela tem status de Constituição Estadual. A Constituição Estadual está acima das leis municipais, das leis estaduais, porque ela é considerada poder decorrente. A lei orgânica municipal, não. Ela não está acima, é uma lei mais específica, sim, tá? Ela é uma lei mais específica, ela vai reger, claro, os princípios básicos do município, mas ela está no mesmo nível hierárquico que as demais leis orgânicas, tá bom? Gente querida, basicamente, esgotamos o assunto do poder constituinte derivado decorrente, tá bom? Nós ainda temos mais quatro aulas em que exploraremos, aí assim, a partir da próxima aula, vamos entrar no assunto controle de constitucionalidade propriamente dito. Nós nos encontramos na próxima aula e bons estudos. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau. 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 Tchau.